Segundo, meus amigos, e essa edição do PING está dedicada a eventos de games, porque rolou Ubisoft Forward e D23 nesse fim de semana. Eu sou a Zadora Basile e você vai poder conferir novidades sobre o futuro de Assassin's Creed, um novo jogo do Capitão América com Pantera Negra e mais aqui no PING, o seu programa de notícias de games e spoilers de tecnologia, que começa agora. Nesse sábado, dia 10 de setembro, rolou Ubisoft Forward, que mostrou que vem por aí pelo Ubisoft no futuro próximo e nem tão próximo. A transmissão teve cerca de duas horas e foi praticamente dividida entre Assassin's Creed e coisas que não são Assassin's Creed. O primeiro grande jogo do evento foi Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, que ganhou um novo trailer de gameplay mostrando mais de como funciona o combate do jogo, as diferentes habilidades de personagens como Bowser e a Rabbid Rosalina, e os efeitos que os Sparks, que são os bichinhos que você tem que resgatar durante o jogo, tem durante as batalhas contra os inimigos. Além disso, a Ubisoft também revelou que depois do lançamento do jogo, em 20 de outubro, ele vai ganhar três DLCs, incluindo um estrelado pelo Rayman, e nada mais justo considerando que os Rabbids surgiram como um spin-off da série Rayman. E falando em gameplay, Skull & Bones ganhou um novo trailer mostrando mais elementos do jogo, incluindo a sua base de operações, conhecida como The Helm, além de opções de customização para o seu navio pirata, que dependendo das suas escolhas pode ganhar mais resistência, velocidade e até elementos de furtividade. Depois de anos no limbo, parece que Skull & Bones finalmente vai ser lançado em 8 de novembro, com versões para PC, PS5 e Xbox Series. Também foram revelados mais detalhes sobre The Division Heartland, um novo jogo gratuito de sobrevivência da franquia que se passa em uma cidadezinha dos Estados Unidos, chamada Silver Creek. Muita coisa que a gente viu já tinha sido vazada pela própria Ubisoft, mas a empresa também anunciou que vai começar a fazer betas fechadas do jogo em breve. A Ubisoft também anunciou uma parceria com a Netflix para a produção de três jogos, Valiant Hearts 2, que sai em janeiro de 2023, uma sequência para Mighty Quest e um jogo mobile de Assassin's Creed que, pelo visto, vai ter alguma ligação com a série em produção pela Netflix. Aliás, para quem não lembra, tem isso também, né? Vai ter uma série de Assassin's Creed na Netflix, e se você esquecer porque ela foi anunciada em 2020, desde então, apenas nada. E já que a gente está no assunto, bora passar para o showcase de Assassin's Creed, já que a Ubisoft mostrou, sem brincadeira, cinco novos jogos da série, além também desse projeto da Netflix. O primeiro, é claro, é o jogo mais vazado dos últimos tempos. Assassin's Creed Mirage chegou confirmando que vai ser uma volta às origens da franquia, deixando de lado os elementos de RPG e voltando ao Oriente Médio, só que agora é na Bagdad do século IX, em uma aventura estrelando Vazim de Valhalla. O jogo vai sair em 2023, mas sem uma data específica ainda. Falando em Valhalla, o anúncio seguinte foi The Last Chapter, o último grande DLC do jogo, que chega em 2022 e promete concluir a saga de Eivor. Depois disso, a gente teve o chamado Codename Jade, um Assassin's Creed de mundo aberto pensado no mobile, que se passa na China de 215 a.C., com um protagonista totalmente customizável pelo jogador. Mantendo a ambientação asiática, o próximo jogo mostrado foi Codename Red, que se passa no Japão feudal e é o próximo grande título da franquia, trazendo os elementos de RPGs dos jogos mais recentes da série. Vamos ver se ele se destaca um pouquinho em um mundo que a gente tem em Ghost of Tsushima, né? O quarto jogo, e o que me deixou mais interessada, é um novo Assassin's Creed da Ubisoft Montreal, que por enquanto é só conhecido como Codename Hexy, e tem uma vibe bem focada em bruxaria. Por enquanto só teve um teaser, mas já se sabe que ele vai ser dirigido pelo Clint Hawking, de Far Cry 2 e Watch Dogs Legion, o que indica que ele vai ser bem ambicioso e provavelmente vai ser bem quebrado. E pra concluir, a Ubisoft também deu mais detalhes sobre o Infinity, a plataforma em que a empresa vai colocar jogos como Red e Hexy, além de trazer de volta experiências multiplayer pra comunidade, mas eles não falaram se vão voltar com o multiplayer no estilo Brotherhood ou algo novo. E essas foram as principais novidades do Ubisoft Forward 2022, mas também vale destacar rapidamente alguns anúncios rápidos aqui, incluindo o beta fechado de Rainbow Six Mobile, um novo Trackmania pra consoles e Just Dance 2023, que finalmente, muito obrigada, vai ganhar multiplayer online. Você curtiu os anúncios da Ubisoft? Tá animado pro futuro de Assassin's Creed? Comenta aqui com a gente e bora pras próximas notícias. Passando pra outras notícias, agora falando de franquias da Disney, porque rolou o evento de games da D23 na sexta-feira e tem jogo novo da Marvel vindo por aí. A Sky Dance New Media, o novo estúdio da Amy Hennig, que é a criadora de Uncharted, finalmente revelou as primeiras imagens do seu jogo estrelado pelo Capitão América e Pantera Negra, e que vai se passar na Segunda Guerra Mundial. O jogo não tem o nome oficial até o momento, e por enquanto só teve um teaser mostrando as silhuetas dos protagonistas, mas já sabemos que ele vai ser uma aventura narrativa, em que o jogador controlará um grupo de quatro personagens. O Steve Rogers, barra Capitão América Jovem, o Azuri, que é o avô do T'Challa e Pantera Negra da época da Segunda Guerra, Nanali, que é a líder incipiente da rede de espionagem Wakandana, e Gabriel Jones, um soldado americano e membro dos comandos do Ivans. O Sky Dance também declarou que os jogadores podem esperar por controles intuitivos e jogabilidade emocionante de segundo a segundo, que captura a ação e emoção da Marvel, inspirada em quadrinhos, televisão e filmes. Esse vai ser o primeiro jogo da Sky Dance, que é chefiado pela Amy Hennig e que, além desse projeto, também está trabalhando em um jogo de Star Wars. Ainda na D23, Marvel's Midnight Suns ganhou uma nova data de lançamento e vai sair no dia 2 de dezembro. Para quem não lembra, o jogo foi anunciado na Gamescom do ano passado e tinha lançamento previsto para março de 2022. Depois, ele acabou sendo adiado para 7 de outubro e foi adiado mais uma vez sob justificativa de dar mais tempo para a Tsukai e para a Firaxis, que é o estúdio responsável pelo jogo e pela franquia XCOM, desenvolverem a melhor experiência possível para os jogadores. Na época, até se suspeitava que Midnight Suns só ia sair em 2023, mas no fim o jogo vai sair em 2022. No limite, mas vai. Para fechar esse momento D23 e variando um pouco porque não é personagem da Marvel, também tivemos o anúncio de um novo jogo de Tron, conhecido como Tron Identity. O jogo está sendo desenvolvido pelo Beetle Games, o estúdio de Thomas Was Alone e John Wick X, e pelo visto vai ser uma mistura de adventure com visual novel em que o jogador controla um programa chamado Query que investiga um roubo misterioso no grid. Tron Identity deve ser lançado em 2023 para a PC. Para encerrar o nosso giro de notícias, vamos de eventos que se foram para eventos que vêm por aí, porque a Nintendo confirmou um novo Direct para amanhã, dia 13 de setembro, às 11 horas do horário de Brasília. O novo Direct vai ter cerca de 40 minutos de duração e vai ser focado principalmente nos jogos que vêm para a Switch no fim de 2022 e início de 2023. Há rumores de que as remasterizações de Zelda Wind Waker e Twilight Princess sejam lançadas finalmente para a Nintendo Switch, assim como a coletânea da trilogia de Metroid Prime. Gente, eu sei que a sonha é demais, mas eu acho que Zelda Breath of the Wild 2 pode aparecer. A Nintendo não está aparecendo em muitos eventos esse ano, desde o TGA do ano passado eles não apareceram também. Esse ano na E3 não teve Nintendo, não teve Zelda, não teve nada. Então, por gentileza, por gentilezinha, Zelda Breath of the Wild 2, com data de lançamento, é tudo o que eu quero. Se pá, um nomezinho, porque eu estou cansada de chamar desse nome gigantesco, por gentileza, eu acho que esse evento é uma ótima oportunidade para a Nintendo de trazer alguma novidade para o jogo. Eles têm postado, às vezes, alguns trailers no Twitter, trazido algumas novidades. A gente tem uma previsão de lançamento para o segundo trimestre de 2023 para o Breath of the Wild 2, mas não temos data específica, então é uma oportunidade para eles darem essas infos para a gente. E fechamos agora o nosso ciclo de notícias, mas hoje é segunda-feira, meus amigos, segundoou, então bora falar sobre os lançamentos da semana. Começando com o remake de 13, que finalmente está chegando para o Nintendo Switch e vai ganhar uma atualização no PC, Playstation e Xbox. Para quem não sabe, essa é a nova versão do remake de 13, que saiu em 2003 para PC, Play 2, Xbox e GameCube. Eu digo nova versão porque o primeiro remake foi um desastre tão gigante que eles tiveram que refazer o jogo do zero, e a gente espera que essa versão seja minimamente decente. Ainda no dia 13, a gente tem o jogo de plataforma Little Orpheus, que depois de quase dois anos no Apple Arcade, vai sair para PC e consoles. Dia 14 é o lançamento do jogo indie You Suck at Parking, um jogo de corrida inusitado de PC e Xbox, em que o grande objetivo é estacionar o seu carro e que vai estar disponível logo de cara no Game Pass. Dia 15 sai Metal Hellsinger, o jogo que mistura elementos de FPS com jogos de ritmo, que sai para PC, Play 5 e Xbox Series, e vai estar no Game Pass logo no lançamento. E o último jogo da semana, também saindo no dia 15, é Wayward Strand, um jogo indie bem vibes, em que você controla uma menina explorando um hospital voador na década de 70. Tá animado para algum desses lançamentos da semana? Comenta aqui com a gente no YouTube. E agora, antes da gente ir embora, amiguinhos, bora comemorar aniversariantes, aniversários que estão fazendo jogos. Começando a nossa rodada de aniversários com ele, Pokémon Yellow, lançado por Game Boy em 98, sendo uma versão aprimorada do Red and Blue, com o Pikachu como Pokémon inicial para casar com o anime. 15 anos atrás, era lançado Heavenly Sword exclusivamente para a PS3, um jogo de ação desenvolvido pela Ninja Theory, mesmo estúdio de Hellblade, que, ironicamente, hoje em dia é um estúdio de Xbox. Hoje é dia de Pokémon, porque nesse dia em 2009, saía Pokémon Hard Gold and Soul Silver, as versões recriadas para a Nintendo DS, dos RPGs lançados em 1999. E para fechar os nossos aniversariantes do dia, Double Dragon Neon está completando 10 anos de lançamento, sendo essencialmente uma paródia do jogo original. E ficamos por aqui, meus amigos. Muito obrigada por ter acompanhado aqui até agora. Uma ótima segunda-feira para você. Lembrando que se você está vendo via YouTube, lembra de assinar o canal e também de clicar no sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E se você estiver ouvindo só a versão em áudio, lembra de avaliar o ping nos agregadores de podcast, como Spotify e o app de podcasts da Apple. Um beijo e até na semana que vem, hoje é segunda. Até o próximo vídeo.